Gênesis Filmes apresenta Posso saber o que que os dois estão tramando aí? Tramando nada seu pai, nós estamos curtindo a festa Uma história de dois velhinhos muito atrapalhados Que deixaram o campo para tentar a vida na cidade E se envolvem em várias comunidades Confusões Aqui tem muitos malandros e pessoas desonestas Uma comédia para todas as famílias A Filoni falou que vocês andam afazendo animoba Que diabos vocês estão fazendo aqui? Bom dia, por favor, pode entrar O senhor tinha razão, coronel A cidade grande não é lugar para nós dois mesmo Tá tirando onda com a minha cara? Onda? Mas aqui não tem nem onda, não tem nem mar aqui Uma comédia de Daniel Sampaio Editado no estúdio Evandro Maia Velhos Lelés da Cuca Em breve Anohe Conecó